Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino do reto do ânus aqui no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. E neste vídeo eu quero falar sobre intolerância à lactose. Um tema que está sendo muito falado e eu creio que deve ser falado. Um tema que gera muitas dúvidas, muitas curiosidades e que nesses pequenos minutos, nesses poucos minutos, eu vou tentar tirar algumas dúvidas e organizar o seu pensamento em relação a este tema. Aonde se encontra a lactose? Tudo que tem leite tem lactose. A imensa maioria dos alimentos derivados do leite tem lactose. Tem lactose no leite condensado, no creme de leite, no café com leite, no pudim, no docinho, na rapadura, no bolo e muitos pães que utilizam leite, cremes, tudo tem lactose. O que é a lactose? Essa pergunta muitos pacientes me dizem direitinho assim. Doutor, o que é a lactose? Eu vou explicar para vocês. É o açúcar que tem dentro do leite. E alguns já me disseram, doutor, eu tomo leite sem colocar açúcar e não sinto gosto de açúcar. Mas mesmo você não sentindo, existe um açúcar dentro do leite que se chama-se lactose. Todos os mamíferos fêmeas que produzem leite para amamentar os seus filhos ou filhotes têm lactose. Leite materno tem lactose? Uma concentração muito alta. Eu já vi algumas pessoas, uma vez eu vi um profissional de saúde dizendo Ah, o leite da mãe não tem lactose. Totalmente equivocado. Já vou passar um dado, um número para vocês poderem fazer uma comparação. O único mamífero que não tem lactose no seu leite quando produzido pela fêmea é o leão marinho. Fora disso, todos os mamíferos que você pode pesquisar, quem são mamíferos? Inclusive o ser humano, eles têm lactose na produção do leite feminino. Entendido? E sobre a concentração da lactose no leite materno comparado com o leite de vaca. Para vocês entenderem, olha que coisa interessante. No leite materno tem 7,2 miligramas por ml a concentração de lactose. No leite de vaca é 4,5 miligramas por ml. Viste que é quase a metade na vaca do que no leite materno. Viu a grande concentração que tem de lactose no leite materno. E o que é que faz a digestão dessa lactose? É uma enzima chamada lactase. Não faça confusão. Lactose é o açúcar que tem no leite. E a lactase é a enzima que digere, que quebra, que facilita a absorção deste açúcar. E essa enzima lactase, ela começa a ser produzida dentro do útero da mulher no bebê. A partir da 34ª semana entre o oitavo e o nono mês da gestação, o seu bebê, o seu filho, já começa a produzir a lactase. E o ápice, o clímax dessa lactase, da produção, é no nascimento. Então no nascimento, olha como a natureza é sábia, olha como Deus prepara as coisas de forma tão inteligente que nossa mente não consegue compreender. No nascimento, os níveis de lactase estão lá em cima. Porque a criança vai ingerir um leite materno, que tem grande concentração de lactose e precisa ter a lactase. E tem muitos locais do mundo que a única alimentação do bebê é o leite materno. Não é tudo que é local que é oferecido, essas preparadas com zero lactose, não. Então, tem essa enzima que está já preparada para receber esse leite. E o interessante é que muitos estudos têm mostrado que aqueles locais que depois que acabou a amamentação, aqueles seis meses, oito meses, que a maior parte das mães conseguem amamentar, depois param de oferecer leite para o seu filho, os níveis de enzima, de lactase de enzima, elas caem. E aquelas pessoas que continuam ofertando leite para os seus filhos, depois da amamentação, os níveis de lactase, ela continua alta. Quer dizer, olha que interessante, se você continuar estimulando, a enzima continua alta. Se você para de estimular, ela tem uma queda. Isso é um dado muito interessante. E o que eu quero falar para vocês agora, que talvez é a parte mais interessante do vídeo, é sobre as deficiências dessa enzima da lactase. Existem três situações principais. Primeira situação, a deficiência congênita da lactase. Aquela que a criança nasce sem a produção da enzima. Que tem uma falha naquela 34 semana e não produz a enzima. O segundo é a deficiência secundária da lactase. Quer dizer, alguma doença, alguma patologia que está gerando a deficiência da produção dessa enzima. E a terceira, que é o que mais interessa a você, é a deficiência tardia no adulto. Tem um nome chamado hipolactasia. Vamos falar rapidamente desses três tópicos. Primeiro, a deficiência congênita da lactase. Vamos falar rapidamente, porque esse aqui é um caso raro, muito grave. Doença genética, ela é autossômica recessiva. Tem que ser diagnosticado rapidamente. Falando aqui, parece tão fácil pensar nisso, mas muitos locais dos pediatras não pensam nisso. A criança começa a tomar o leite materno. E como você já sabe, que tem grande quantidade de lactose. E ela nasceu sem a lactase. Começa com muita diarreia. Muitos gases. O abdômen fica distendido, a barriga fica muito inchada. A criança começa a ter um grau de desnutrição, podendo levar ao óbito. Graças a Deus, esses são casos raros e incomuns. O país onde tem maior relato de deficiência congênita de lactase é na Finlândia, lá nos países nórdicos. Mas tem que ser detectado rapidamente. E o sinal é que quando não dá o leite, nos momentos de jejum, cessa os sintomas. Aí é algo para abrir o olho e ficar atento que pode ser uma deficiência congênita de lactase. A segunda situação é sobre a deficiência secundária da lactase. O que isso aqui quer dizer? A lactase é produzida onde? Nos enterócitos, que são as células do intestino delgado. Essas células que produzem essa enzima chamada lactase, que vai digerir a lactose, que é o açúcar do leite. Então, se você tiver alguma doença, alguma patologia que vá atacar o intestino delgado e poder lesar essas células, essas células não vão ter como produzir a lactase e com isso a pessoa vai se tornar intolerante à lactose. Por exemplo, alguma enterite, uma gastroenterite, uma infecção gerada por rotavírus ou por giardia, lesa enterócitos, lesa o intestino delgado. E isso aí a pessoa pode, durante aqueles períodos, surgir essa intolerância à lactose. Doença inflamatória intestinal, principalmente a doença de Crohn, que afeta o intestino delgado, pode lesar a célula. A pessoa pode se tornar intolerante à lactose por causa da lesão do enterócito. Outras pessoas que têm lesão do enterócito por causa de medicamentos. Por exemplo, medicamento de depressão, que é muito conhecido hoje em dia, um remédio bom, moderno. Não estou dizendo para você parar de usar, mas fique atento se você começar com diarreia, com gases, com estufamento, que é a Omesartana. A Omesartana, você quer um nome comercial? Eu posso dar Benicar, Fluxocor, tem vários outros nomes comerciais. Em algumas pessoas, pode acabar inflamando, dando uma enterite, uma inflamaçãozinha no intestino delgado. E a pessoa começar, às vezes, com diarreia e não saber que é porque está ingerindo a lactose. E causou uma certa lesão. Só que o bom dessas situações, que se você suspender o uso, ou melhorar essas situações da gastroenterite, ou compensar uma doença de Crohn, você volta a ter uma condição normal em relação à digestão da sua lactose. Entendido? E a terceira situação, que é a que mais chega no nosso consultório, é a mais interessante para vocês que estão aqui, que é para a parte dos adultos, é em relação à deficiência tardia da lactase. A deficiência do adulto. Olha que dados interessantes. 70% da população, a partir dos 5 anos de idade, terão uma deficiência desta enzima lactase. Por isso que os sintomas de intolerância à lactose dificilmente aparecem antes dos 5 anos. Geralmente é depois dos 5 anos que tem esse surgimento. Sabe-se que essa atividade sem enzima, com o passar dos anos, ela tem muita relação com a parte genética e com etnias. Com países, quer um dado, chineses, japoneses, os hindus asiáticos, isso, o povo asiático. 80% a 100% da população tem deficiência da lactase. São intolerantes à lactose. Aqui no Brasil, qual é a estatística? 70% da população tem algum certo grau de intolerância à lactose. Muito interessante, né? 70% é um dado muito alarmante. Claro que existe o grau leve, o grau médio e o grau grave. Tem pessoas que têm uma intolerância leve, que se ingerir um pouquinho de lactose ou derivados do leite, não vai sentir muito. Mas se ingerir um pouco mais, já vai ter uma sensibilidade. Com outras pessoas que têm essa intolerância grave, qualquer mínima quantidade já vai ter a sindomatologia. Por que isso ocorre? Porque com o passar dos anos, essa enzima lactase vai perdendo qualidade e quantidade. O que isso aqui quer dizer? O nível da enzima lactase, ela cai. E esse nível baixo também, essa enzima, ela tem pequena qualidade. Então é por isso que é muito comum adultos dizerem Eu sempre fui de tomar leite ou comer derivados do leite. E agora, a partir de uma certa época da minha vida, eu comecei a sentir mal com leite ou derivados. Dose. Vê se você não é intolerante à sua lactose. Que pode ser que você seja e você não sabe que você está tendo intolerância. E aí, como essa lactase começa a diminuir a quantidade e a qualidade dela, o que acontece quando você ingere? Aumenta a osmolaridade no intestino. Com isso, aumenta a quantidade de água. E isso aí gera diarreia. Qual é o outro sintoma? Por exemplo, você ingeriu a lactose, que é um açúcar. Ela não é digerida porque não tem a lactase para digerir ela. E ela chega no intestino grosso, sofre a fermentação das bactérias. E isso o que causa? Gases, estufamento, distensão, dor abdominal. Em algumas pessoas, é um número menor. Você manifesta sem dar diarreia. Você manifesta trancando o intestino. Porque as pessoas dizem, mas eu tenho intolerância à lactose, mas eu tenho constipação e não diarreia. A imensa maioria tem junto com gases, com distensão, a diarreia. Mas tem um número que não é muito pequeno. Que além dos gases da distensão, da dor abdominal, tem constipação associada. Existem alguns sintomas fora do intestino que têm relação com essa intolerância à lactose? Sim, tem pessoas que têm fraqueza, pessoas que têm muita dor de cabeça, falta de concentração e dores articulares e musculares que têm relação com a intolerância à lactose. Por isso que esse diagnóstico tem que ser feito. E você tem que guardar esse número que eu passei aqui, que eu estou ensinando para você nessa aula. 70% da população brasileira tem um certo grau de intolerância à lactose. Que exames eu faço para poder descobrir se eu tenho intolerância à lactose? Existem três principais. Existe o teste respiratório, que é um teste ainda pouco utilizado. É um teste bem sensível, bem específico, que você ingere a lactose. Esse açúcar ou tabletes ou em relação a alguma bebida láctea, que o próprio laboratório fornece. Depois faz uma expiração e você dosa o seu hidrogênio. Poucos locais é feito. Existe o teste número 2, que é o padrão ouro, que chama-se teste de intolerância à lactose genético. Você correta no sangue e faz um teste genético. É 100% de sensibilidade e especificidade esse teste. E o terceiro, o que nós mais pedimos, que é um teste muito bom, um teste simples, um teste barato. Faz em qualquer laboratório, chama-se teste de tolerância à lactose. Eu até ensino muito alguns colegas que não são especialistas, que querem pedir. Eu já vi colegas pedindo, olha, eu solicito o teste de intolerância à lactose. Não, esse é o teste genético. Você tem que pedir o teste de tolerância à lactose. É muito simples. Você dosa a glicose, a glicemia em jejum, vai dar um nível. E você faz o seu paciente, se o cliente ingerir 50, 75 gramas de lactose. O laboratório mesmo fornece, ele vai tomar. Depois vai fazer medidas entre 30, 60 e 90 minutos para ver se essa glicose vai subir ou não. Então, pessoas que não têm intolerância à lactose, essa glicose vai subir 20 a 25 pontos acima do basal da glicose de jejum. Mas se você dosar a glicose de jejum e você medir essas consequentes de glicose 30, 60, 90 minutos depois de ingerir a lactose e ela não subir 20 ou 25, ou seja, ficar abaixo de 20 a 25 pontos, você é intolerante à lactose. Quer um exemplo? Por exemplo, dosou de manhã e fez uma glicose em jejum, deu 80. Você ingeriu a lactose, 30, 60, 90 minutos deu assim, deu 85 no nível, outro 90, outro 98. Deveria ser 20 pontos acima do basal. Deveria todas as dosagens subsequentes derem acima de 100, 100, 105, 110, 120. Se desce a menos do que 100, 20 pontos a menos, sugere muito que você é intolerante à lactose. E tratamento, doutor Fernando? Existe? Existe. O principal deles é você tirar a lactose do seu dia a dia. Eu sempre digo para os meus pacientes em casa, tudo zero lactose. Vai fazer um doce, usa leite, zero lactose. Vai fazer um creme e um pudim, faça com leite, zero lactose. Um iogurte, zero lactose. Cada vez mais as marcas de produtos alimentícios estão fazendo coisas lácteas com zero lactose. Mas se eu tiver uma vontade de comer algo que tenha lactose. Se eu estou num aniversário, quero comer um docinho, quero comer um bolo, quero comer um sorvete. E não tem zero lactose. Hoje em dia tem várias enzimas em tabletes ou em comprimidos. Eu posso citar vários nomes aqui. Latolise, Perlate, Paralac, Lacdei. Uma série. Lactosil. Várias. Que você pode ingerir antes ou imediatamente depois. Que você vai ter uma boa resposta. E você pode ingerir várias cápsulas dessas por dia porque são enzimas. Mas eu sugiro isso aí ser apenas em casos quando você não estiver na sua casa. E algo bem novo que está sendo muito falado hoje em dia. É pessoas que têm intolerância à lactose documentada. Você fazer o uso diário de probióticos. Tem até um vídeo que eu falo por que eu uso probióticos diariamente. Quem não viu, eu sugiro você ver no YouTube esse vídeo. Porque probióticos, à base de lactobacilos, eles produzem uma enzima chamada beta-galactosidase. Que nada mais é do que a lactase. Então tem lactobacilos que produzem uma certa quantidade de lactase. E vão ajudar nos sintomas de quem tem intolerância à lactose. Eu agradeço a atenção por esse vídeo. Por todos vocês que estão sempre aqui no Planeta Intestino nos acompanhando. Se você puder curtir esse vídeo para nós, faça curta. Isso nos ajuda bastante. Quem não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Quem quiser, acione o sininho que está aqui. Quando tiver vídeos novos, vocês serão avisados em primeira mão. Compartilhe esse vídeo. E até o próximo.